Com a chegada do verão, a obra de um piscinão que ajudaria a conter as enchentes do rio Aricanduva, na zona leste de São Paulo, está completamente parada. A construção do reservatório, que deveria ter sido concluída em abril deste ano, ainda nem começou. Água por todos os lados. Quase não é possível ver a rua por baixo dessa enchente. Esse outro vídeo mostra o desespero dos moradores do Jardim Tietê, na zona leste da capital, ao presenciarem mais uma chuva causando prejuízos ao bairro. A dona Neide conta que teve a ideia de instalar barreiras para tentar conter a inundação. Eu tenho duas comportas, tenho essa aqui e tenho outra lá dentro. Porque lá é um pouquinho que subia mais, ela já pode entrar pela garagem e começar a descer para a casa de baixo. O Luiz também já sofreu com as enchentes na rua Adriano Gonçalves. A pior foi em 2009. A água entrou aqui, deu um metro e meio nas casas aqui embaixo de água. Aqui na zona leste de São Paulo, as enchentes poderiam ter sido evitadas se as obras de um piscinão para conter as águas do rio Aricanduva tivessem sido concluídas. Acontece que as obras que deveriam ter começado em abril de 2015 e terminado em abril deste ano, ainda nem começaram. O investimento? Mais de 164 milhões de reais. Nossa equipe esteve no local e constatou que as obras estão completamente paradas. Não há sinais de maquinário e muito menos de funcionários da construção. O piscinão é de responsabilidade da Prefeitura e do consórcio DP Barros e Tisa. Mas por enquanto existe apenas a placa com as informações e nada de obra. Os moradores alegam que este outro terreno foi desapropriado pela Prefeitura para fazer parte da construção do piscinão. A casa foi demolida, mas até agora ninguém retirou o entulho. Quando as casas eram em pé, era menos enchente, porque o rio ia embora. Mas com esse monte de entulho que está aí na frente de nossas casas, nós vamos sofrer. A gente perde as coisas, vamos recuperar de que jeito? Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, o CGE, a Zona Leste é a região com maior incidência de chuvas na cidade. Mas isso tem uma explicação. As chuvas se comportam diferentemente em cada região da cidade. Depende do tipo de chuva. Na Zona Leste, especificamente, nós temos a região, a geografia da região ajuda muito as chuvas mais concentradas de fim de tarde, principalmente no verão, no período de verão. E isso faz com que as chuvas, o volume de chuvas em um curto espaço de tempo, nesses bairros mais próximos da região do ABC, nas bacias do Aricanduva e do Tamanduatei, sejam maiores, principalmente entre o fim do ano e o início do ano. De janeiro até o fim de outubro de 2018, foram contabilizados pelo CGE os transbordamentos de seis rios e córregos em São Paulo. Um número considerado baixo. Isso porque é no verão que as fortes chuvas atingem a cidade com maior intensidade. Para ter uma ideia, em 2017, foram 20 transbordamentos de rios e córregos. E em 2016, esse número chegou na casa dos 23. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras diz que a desapropriação de um terreno ainda é necessária para a execução das obras e que os trabalhos foram suspensos para a readequação contratual e de projeto devido a interferências redes de gás.